Precisa se mudar e não sabe o que fazer com as suas coisas? Chega disso! Carreta Online. Clicou, chegou. O Carreta Online é um sistema revolucionário de transporte de cargas. Com um cadastro simples, você define a data e o local em que precisa realizar a sua entrega. Nosso sistema abre um leilão onde os fritistas darão as suas ofertas. E você decide. A melhor oferta leva. É mais economia e conforto pra você. Parcele seu carreto em até 6x sem juros no cartão. Carreta Online. Clicou, chegou. E aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui em mais um videozinho. Mano, deixa eu falar um negócio pra vocês, velho. Tá calor, mano. Puta que parê, ó. Tá calor demais, mano. Sério, tá muito calor, rapaziada. A moto tá esquentando ao extremo, mano. Deixa eu mudar aqui a opção aqui pra mostrar a hora. Às vezes eu não posso olhar no relógio. Então eu olho aqui. 2 e meia. Mano, deixa eu falar pra você. Acabei de sair da Suzuki ali, né? Na Suzuki... Motors aqui da... Qual é o nome daqui mesmo? Suzuki Motors da... D, 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 D... Carai. Ibirapuera. E... Manos... O bagulho tá foda, velho. Tá muito quente. Muito, mas muito quente. Sério, tá quente, tipo, ao extremo, entendeu? Voltar um pouquinho aqui. Obrigado. Sempre agradecendo aí. Nada de briga, nada de treta. Agradecer sempre os... As pessoas que ajudam, às vezes, os motoqueiros. Os motoboys. Os motociclistas, em geral. A... Andar no trânsito. Tanto motociclista, motoqueiro, e alguma coisa assim. Quanto... É... Pessoas que andam de carro também. Né? Sempre... Agradecendo eles. Nada de controvérsias. Nada de treta. Né? Brigar pra quê? Se a gente pode ser feliz sem briga. Não é mesmo? Então... Como eu estava dizendo antes, mano. Tá tão calor, mas tão calor. Que a motociclistas... Tá pegando no fogo o bagulho, mano. Sério, mano. Até o tanque dela só... Nossa, mano. Cê é doido, mano. Tá calor demais. Quero fazer o retorno. É onde aqui, essa porra. Não pôts. Fazer o retorno. Ó, NACAR. Pode virar aqui, será? Pode. Me diz que aqui é um retorno. É um retorno, rapaz. Nossa, véi. Passar lá no Pedro e tomar o sorvete. Comprar um sorvete lá e levar pra casa, mano. Tava precisando comprar um sorvete pra levar pra Daiane também. Meu amor, que eu amo tanto. Amo demais. Ela é foda, mano. A Daiane é foda. Olha a Daiane. Tô errando o caminho aqui, mano. Não foda. Ah, não. Agora foi. Ah! É aqui que eu queria sair. Lembram que eu passei aqui agora há pouco? Agora eu saí aqui. Hehehe. Aí eu passei de Lodeboas. Vai, moto. Eu vou ir na moralzinha aqui assim, ó. Porque o ventinho agora tá fresco. Pra dar aquela geladinha em você. Pra dar aquela esfriada linda. E é isso aí, rapaziada. Já deixa aquele like lindo. Aquele like rinde mais. Aquele like que só vocês podem dar. Ó como a temperatura já baixou, mano. É, querendo ou não, moto em movimento faz bastante diferença. Muita diferença. Calma, filhota. Calma. Calma, calma. Calma. Lindeza. Eita, HB20. Difficultulations tudo, hein, mano. Aqui eu passo? Passo. Agora eu sei que ali na frente tem uma... Um radarzinha. Vou mostrar pra vocês. Ó o avião. Eita, caralho. Vai lá. Nossa, é como eu queria estar naquele avião agora, mano. Aqui tem um radar, ó. Aí, ele aí, ó. Tá porra. Ó se ganha, que aquele avião da Gol foi pego por esse radar. Top. Ó? Ne, 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 ne. Obrigado. Vamos ver aqui se aqui tem um radar aqui. Tem um radar, mano. Tenho certeza, velho. Agora eu só não sei se é de frente. Acredito eu que seja de frente, ó. Aqui tem um que é lá do outro lado. Mano, eu pra radar, tio, eu sou... Eu sou rato, velho. Eu tenho a maioria dos radares gravados em minha cabeça. Eu só sei em radar. É... Ibra, preciso que você vai. Isso é onde? Isso é onde? Isso é onde? Ih, esquece, fio. Aí eu já não sei mais. Ibra, tem radar lá, então você tem. Ah, moleque! Rapaziada, o segredo de uma frenagem brusca, não está só no freio. Está na reduzida do motor também. É, acha que não? Não. É, acha que não tem. É, é... É, é que... É, é, é é... Essas ruas de São Paulo lixo, vou falar viu? Mano, deixa eu falar uma observação aqui. Recentemente, eu mudei para São Bernardo do Campo e eu percebi que o povo de São Bernardo do Campo são mais educados, velho. Vocês acreditam nisso? Mais educados como limpeza, mais educados como educação normal, conversa, limpeza, não sei se vai da educação do governo, da educação do, sei lá, do prefeito, alguma coisa assim, não sei se vai dele. Não sei se eu respeito parte dele, mas, meu, sem maldade, as ruas, muitas ruas de São Bernardo que eu já passei, muito limpa, cara, as ruas limpa, as ruas de boa. Já vi, já vi, já vi a pessoa, a pessoa lá na, em São Bernardo lá, o cara segurando o lixo para não jogar no chão, velho. Vocês acreditam nisso, mano? Isso aí é perfeito, velho. Isso aí vai da educação do cara, da educação da cidade, né? Eu sei lá, acho que envolve tudo, né? Principalmente a educação da cidade e a educação do cara também, né? Vamos ver se a gente consegue passar lá na, em frente à sorveteria do Pedrão. Passar lá, vamos tirar de giro loucamente. Horas, sempre que eu olho aqui, sendo que tem hora ali, 2h42. Sabe o que eu tô precisando, rapaziada? De um smartwatch, velho, sério. Aquele relógio que você aparelha com o celular, manja? Tô precisando. Acho que vai chover hoje, hein? Aquele relógio que você conhece. É assim que vocês gostam? Tome então Corte monstro Então é isso aí rapaziada Obrigado, obrigado A gente volta no próximo vídeo Valeu, fui, amo todos vocês A gente volta no próximo vídeo